Hoje o clima amanheceu bom, chuvoso E agora nós vamos começar uma rede Eu estou aqui com a trena já para estar medindo a tabuleta Já para a gente começar uma rede 080 da malha 17 O sistema da tabuleta é esse aí A tabuleta tem que dar metade da malha Como vocês podem ver Aqui ó Ela está dando 8 centímetros e meio Então aqui é uma tabuleta de 8 centímetros e meio 8 centímetros e meio Vai dar malha 17 Vai ser essa tabuleta que a gente vai estar usando aí Para fazer a nossa rede Eu estou mexendo aqui na construção aqui em cima Eu vou usar um próprio ferrinho desses Construção Dobra ele assim Ele dobra assim ó Tipo uma letra Z Ainda que o ferrinho está bem enferrujado Um ferrinho mais novo aqui Eu vou pegar e passar ele num buraco de tijolo aqui Para ficar bom para A gente poder fazer a nossa rede Vai ficar fixo aqui Vai ficar mais firme Coloquei aí o gancho E agora é só amarrar a primeira malha E começar a rede O meu esquema de encher a agulha aqui ó Fiquei no ferro aqui da espera da escada E já Ele vai rodando Quando essa minha tabuleta aqui Que ela é uma tabuleta quadrada Então de qualquer lado que eu colocar Ela vai dar malha 17 Que é 8 centímetros e meio A metade né Vamos fazer logo a nossa primeira malha A primeira malha é simples Você vai amarrar aqui no ferro Aqui ó Tem esse tipo de nó Assim que eu Puxo a linha aqui Puxo a ponta da linha E dou duas voltas aqui Voltando tipo um laço Tipo que Ela vai correr para lá E apertar lá no ferro Aqui eu vou dar outro nó Assim Eu tiro do malheiro Faço isso aqui De maneira que ela vai dar O tamanho da malha certinho Tá vendo aí Esse é o meu primeiro nó Eu vou apertar aqui ó E não vai correr de jeito nenhum Então nós vamos dar o primeiro Primeiro nó da nossa malha Nossa rede Tem gente que começa a rede De outro jeito Cada um tem o seu sistema Esse é o meu sistema De começar a rede Faço De uma em uma malha Passo aqui A tecer normal A maioria Das pessoas que me acompanham Eu acho que já aprendeu A tecer Para quem ainda não aprendeu É muito simples Passar aqui ó Passar dentro da malha aqui Pega por baixo E eu dou outro nó Por cima Que é o segundo nó Fiz de uma em uma malha Até completei Trinta e seis malha Aqui ó Trinta e seis malha De um em uma Que eu fiz Trinta e seis Porque eu vou querer Ela com dezoito malha De altura Agora eu vou juntar As malha aqui Até Juntar elas Para fazer a altura Da rede Porque a gente faz O dobro Para poder dar a metade Se eu quero ela Com dezoito malha De altura Eu fiz Trinta e seis Metade de trinta e seis Dezoito Pega de um lado E do outro Da malha Até juntar Todas as malhas Tá vendo Juntei Pegando uma malha Outra malha Juntei elas Aqui no dedo Então o que é que Eu vou fazer agora Tá vendo a parte Da linha Que volta Para a agulha Aqui eu solto Essa parte Às vezes Pode virar Uma verdadeira bagunça Né Mas Não é Difícil Eu gosto De começar A rede Assim Porque Se por acaso Você For querer Tecer a rede Do outro lado Também Por exemplo Tá tecendo Essa ponta Aí você quer Tecer na ponta De lá Teste Normalmente Tá vendo aí Tá a rede Começada Tem gente que começa Daquele outro jeito Fazendo tipo Tarrafa Fazendo cabresto Não é muito bom Porque quando você Quer tecer do lado De lá Dá trabalho Eu tinha uma época Que a gente Às vezes Tecia a rede De duas pessoas Um de um lado Do outro E A gente Começava a rede Sim Por isso A gente Já pode Estar pegando A primeira Maga Seguindo Normalmente O sistema Da rede Chega Chega Tchau. Essa redinha já está aí, bem começada. Agora é só prosseguir, né? A malha grande é bom que desenvolve bastante. Então, galera, foi esse o vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Todas as semanas estaremos trazendo novos vídeos para vocês. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri